O Senhor nos mostra um evangelho muito conhecido por nós, de um homem endemoniado, ao qual os espíritos são expulsos, uma legião, com os porcos e eles morrem afogados no mar. O evangelho começa dizendo que Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos, Gerasa, Gadarenos, ao mesmo nome de uma mesma região, nomes diferentes, aliás, que demonstram a mesma região. Essa região era uma região das pessoas impuras. Nós podemos pensar, por exemplo, que aqui sobre o altar é o Mar da Galileia. De um lado do Mar da Galileia tem a cidade de Cafarnaum, a cidade de Jesus. E ali é onde Jesus passa o maior tempo da sua vida pública, na casa de São Pedro, ali que é onde ele opera grandes milagres. E do outro lado do mar estava a cidade de Gerasa, aonde estavam os Gerazenos. Aqui era um território de pessoas impuras. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque ali tinha a criação de porco. O judeu não come carne de porco. O porco é um animal impuro para o judeu. Para criar porco, precisa ser impuro. O impuro cria um animal impuro. Por isso o evangelho nos diz que esta região era uma região onde estavam as pessoas impuras. Que criavam animais impuros. O que isso tem a ver? Muito. Porque Jesus diz o evangelho com os seus discípulos. E aqui um detalhe. É o único momento que aparecem os discípulos no evangelho. Parece depois que Jesus está sozinho. Tudo que Jesus faz no evangelho nem é citado o nome dos discípulos. Por quê? Porque desta região para esta região era um lugar que não era atravessado pelos judeus. O judeu não vai num lugar impuro. O judeu não se... Não pronuncia uma palavra para uma pessoa impura. O judeu não toca uma pessoa impura. O judeu não conversa com uma pessoa impura. Entender isso faz toda a diferença. Porque Jesus está quebrando as tradições. Eu fico imaginando aqui no porto de Cafarnaum quando eles subiram no barco e começaram a perguntar E aí, mestre, vamos fazer o quê? Ah, vamos dar uma passeadinha. Vamos sair daqui e passear de barco. E eu fico imaginando os discípulos quando eles começaram a ver que o barco estava indo para Gerasa. Para a região impura. E eles, como verdadeiros judeus, começaram a dizer Mestre, ali não. Nós não podemos ir ali. Vamos embora. Vamos voltar. Devem ter pedido para... Como é que chama aquele que fica no mastro que coordena o barco? Ti? Timoleiro. Vira! Vira! Vamos embora! Muda o curso! E Jesus falando para eles Eu vou a Gerasa. Os discípulos como bons judeus que viviam essa tradição nunca tinham passado o mar. Nunca tinham ido para outra margem. Jesus aqui quebra uma tradição e Jesus decide ir à outra margem. É uma decisão pessoal, é uma decisão de Jesus sair de uma margem e ir à outra margem, à Gerasa. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Jesus sai da barca e um homem saiu do cemitério. Cemitério é lugar do quê? Mortos. A exegese nos ajuda muito porque as palavras têm um bom sentido. Marcos não precisava escrever isso. Marcos podia dizer o homem foi ao encontro de Jesus, mas Marcos quer dizer da onde vinha esse homem. E Marcos continua depois fazendo uma explicação. Quem era esse homem? Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Um homem que morava no cemitério. Se Gerasa já era uma região de pessoas impuras, um solo impuro, de animais impuros, imaginem um homem que morava no cemitério. Diz o Evangelho que ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Quando conseguiam, ele quebrava as correntes e as algemas algemas ao qual ele era preso. Eu fico imaginando um homem algemado, algema, sabe, algema de prisão, braço, algema de prisão, perna, correntes ao seu redor e diz o Evangelho, ele quebrava isso. Marcos, neste detalhe, pequeno detalhe, está no dizendo que aquele homem era muito forte. Marcos podia dizer, sei lá, ele era amarrado com corda, seguraram, quatro homens seguravam aquele homem, mas não, Marcos faz questão de dizer, usar algemas e usar correntes para dizer que, mesmo assim, ele quebrava. E continua Marcos, ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Surge novidade aqui na narração. Primeiro, o homem era forte, primeiro ele morava no cemitério, segundo ele era forte, terceiro, vagava sozinho, era uma pessoa solitária, quarto, gritava. Imaginem, uma pessoa assim num cemitério e, por último, cinco, ferindo-se com pedras. você, agora, em sã consciência, se feriria com uma pedra? Sim ou não? Que bom, graças a Deus. Era essa a resposta. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o início do evangelho diz que aquele homem era possuído por um espírito imundo e está aqui a resposta. Jamais em sã consciência nós, como filhos de Deus, nos machucamos, nos matamos, nos suicidamos, nos batemos, nos sangramos. Ninguém faz isso em sã consciência. quem nos destrói é o inimigo de Deus. Não sou eu que diz, é o evangelho. É o inimigo de Deus que gera a morte, o espírito da morte, a autodestruição. E é o espírito imundo, é o inimigo de Deus que fazia com que aquele homem se feria com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus altíssimo? Talvez fosse mais alto do que isso, mas ele gritou, ele não falou, ele não pronunciou, ele gritou. Quando que a gente grita? A gente grita quando as pessoas estão longe. Quanto mais longe eu ficar dos seminaristas, eu vou ter que gritar para eles me ouvirem, falar mais alto se eu quiser que eles me escutem. Quanto mais perto eu me dirijo a eles, mais o meu tom de voz diminui. E se eu for bem perto e quiser falar alguma coisa ao pé do ouvido, eu vou falar bem baixo, senão ele vai ficar surdo. gritar, elevar a voz significa aumentar distância. Quando eu grito com alguém, quando eu brigo com alguém, eu estou dizendo para mim, mesmo que ela esteja perto fisicamente, ela está longe de mim interiormente. Eu estou brigando porque nós não estamos amigos, nós somos próximos. Eu estou gritando porque eu estou me afastando desta pessoa, porque eu só grito quando eu estou longe. Se eu grito quando eu estou perto, eu estou me afastando. Concordam comigo? A gente quando vai na casa de alguém, a gente toca a companhia, se não tem campainha, o que você faz? Bate palma, toca uma porta, se não tem nada, o que você faz? Grita. se aquela pessoa abre a porta e vem na sua frente, você grita de novo, ou você diminui a voz porque ela está mais perto de você? Bonito. A gente podia fazer um retiro sobre isso, sobre relacionamento, sobre levantar a voz, diminuir a voz, que belo, mas não é o momento para isso, mas só para dizer, levantar a voz, gritar e se afastar de alguém. O inimigo de Deus que grita está longe de Jesus, e é por isso que ele grita. Ele não é amigo de Jesus, ele não é próximo de Jesus, não porque Jesus não quer como filho de Deus, mas porque ele quis se afastar, e é por isso que ele grita, levanta a voz, que tens a ver comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Que interessante, no Evangelho de São Marcos, mais uma vez, o demônio reconhece Jesus como filho de Deus. Eu não sei se você se lembra do início do Evangelho de São dos Sinóticos, mas no começo, um anjo aparece a Nossa Senhora, um anjo aparece a São José, depois um anjo aparece a São José, dizendo foge com o menino, porque Herodes vai matá-lo, o anjo aparece a José de novo, volta, porque Herodes já morreu, Jesus é circuncidado, é apresentado no templo, o Evangelho de Sábado, Simeão e Ana, confirmam a profecia, dizendo ele é o filho do Messias, ele é o filho de Deus, é o Messias, aliás, não o filho do Messias, para dizer que Nossas Senhores São José ouviram primeiro do alto, dos anjos, e depois ouviram a comprovação de dois anciãos, duas pessoas que eram notáveis no templo, e passaram trinta anos da vida oculta de Jesus, sem ninguém falar mais nada, até o momento em que Jesus é batizado, e aí não é um anjo, e aí não é um ancião, é o pai que diz é meu filho muito amado, escutai o que ele diz, depois quando Jesus começa a vida pública dele, no Evangelho de São Marcos é o demônio que é o primeiro a reconhecer Jesus, não é nada, começa aqui, filho de Deus Altíssimo. Nós estamos vendo no Evangelho de hoje, irmão e irmã, que o inimigo de Deus reconhece o senhorio de Jesus. Eu te pergunto, e para você, quem é Jesus? Mateus 16, 15, e para vós, e vós, quem dizeis que eu sou? O inimigo no Evangelho reconhece Jesus, e para você, quem ele é? Você também o reconhece como senhor da sua vida, da sua família, quem é Jesus para você? Percebe que essa pergunta é pertinente? Porque eu e você podemos estar aqui, você pode estar sentado aqui, e nem por isso quer dizer que você acredita em Deus, que você tem fé, que você é fiel. Fazer um sentar aqui, fazer um gesto de caridade não significa? Eu posso, sei lá, fazer um gesto de caridade, chamar a televisão, mostrar para todo mundo que eu estou fazendo caridade, mas dentro de mim aquilo não é caridade? Posso fazer caridade de abater do meu imposto de renda, ou seja, em vez de dar para o governo, eu dou para alguém, isso também não é caridade? Não sei se você está me entendendo, a pergunta é, e para vós, e para você, quem é Deus? Deus, você sabe dizer quem é Deus para você, não? É, fica essa pergunta no meio do evangelho, Jesus pergunta, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos, pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região, havia ali uma grande manada de porcos, lembra-se, região impura, cuida-se de animal impuro, manada de porcos, Jesus manda os espíritos para os porcos, eles caem, eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, esse lugar não é um lugar visitado pelos peregrinos na Terra Santa, mas existe, chama Gerasa, é um lugar cuidado pelos judeus até hoje, e existe lá um lugar bem alto como esse, e na frente desse lugar é o mar, o mar da Galileia, e quando a gente chega nesse lugar, a gente imagina o homem com a legião e os porcos pulando no mar, dá para imaginar a cena, existe essa distância mais ou menos até o mar, onde está aquela câmara, e eu fico imaginando eles saindo, dois mil, correndo, indo embora, e o que mais me chama a atenção desse evangelho, é o início dele, Jesus sai da sua cidade, a cidade de Jesus, conhecida como Cafarnaum na vida pública, sai da sua rotina, sai da tranquilidade da sua vida, para atravessar o mar, para ir em encontro da pessoa necessitada, você também faz isso? Quando alguém da sua casa está necessitado, precisa de ajuda, seja ela de uma enfermidade financeira, amigo, um telefone, um abraço, você também sai da sua comodidade, atravessa as dificuldades do mar da sua vida, para ir ao encontro de alguém quando ele precisa? Jesus hoje está nos ensinando que eu e você devemos sair da comodidade da nossa vida, sair da tranquilidade de onde nós estamos, enfrentar os medos como os discípulos disseram, eu não vou lá, lá é impuro, eu não vou lá, é difícil, talvez você diga isso, eu não vou lá visitar fulano, ele não vai me ouvir, eu não vou falar isso para o meu marido, ele não me escuta, eu não vou falar isso para a minha sogra, ela não quer saber de Deus, eu não vou convidar o meu filho, eu não vou no meu sobrinho, talvez você esteja como os discípulos, cheio de não, cheio de medos, você tem que fazer como Jesus, botou os discípulos na barca e começou a falar para eles no meio do mar, não dava para voltar, se eles quisessem voltar, eles tinham que voltar nadando, eles já estavam no meio do caminho, hoje Jesus está nos pedindo para sairmos da comodidade da nossa vida, entrar num barco, num carro, numa moto, num ônibus, num trem, não sei, numa bicicleta, num triciclo, não sei qual é o que você vai usar, pé, mas saia e vá ao encontro das pessoas que estão necessitadas, você conhece alguém que está do outro lado do mar da sua vida precisando ou não? Sim ou não? Fique de pé. Pode sentar agora que tinha gente que estava dormindo. Isso, só para acordar, esse horário não é um horário muito bom, mas vejam, brincadeiras a parte, quem que você conhece na sua família, do seu emprego, do rol dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, que estão longe, como um mar que divide Deus? Quem que está precisando de Deus que você conhece? Quem? Tem alguém da sua casa que precisa? Além de você que está levantando a mão? Então, você hoje está disposto a atravessar o mar de dificuldades? O mar de decepções? O mar de mágoa que te divide dessa pessoa? O mar de desânimo? O mar de tristeza? Atravessar esse mar como Jesus ir ao encontro dessa pessoa? Está disposto? Sim ou não? Feche os seus olhos e imagine essas pessoas. Vai imaginando o nome dessas pessoas. A partir das pessoas da sua casa, pai, mãe, irmãos. Pessoas que não fizeram uma experiência com Deus, não conhecem a Deus. Pessoas que estão revoltadas, que estão tristes, que estão abatidas. Pessoas da sua família, que estão em depressão, talvez. Que perderam o sentido da vida. Que não querem mais viver. Que estão fechadas no seu mundo, no seu quarto, na sua escuridão. Pessoas que você conhece, que estão vivendo grande dificuldade no matrimônio. Marido que não conversa com a esposa. Esposa que não conversa com o seu marido. Que não dormem juntos na mesma cama. Vá pensando em todas as pessoas que te pediram oração. Pessoas que estão neste momento no leito dos hospitais. Algumas até desenganadas pelos médicos. Vá lembrando de tantas pessoas que estão fazendo exames com medo de ter câncer. Tumores. Vá lembrando de tantas pessoas que você conhece. Que não tem mais o relacionamento com os pais, com os irmãos. Irmãos que brigaram por herança e não se falam mais. Filhos que foram maltratados pelos pais e agora maltratam os seus filhos. Pais e mães que gritam com filhos. Filhos que gritam com pais. Sogro que não acolhe. Sogra que não acolhe. Vá se lembrando de tantas vezes que você tentou ir ao encontro dessas pessoas e não conseguiu nada. As pessoas não olharam para você e foram indiferentes para você. Ou pior, falaram na sua cara. Nem vem. Não quero falar com você. Eu não gosto de você. Senhor, neste momento, no dia de hoje, está pedindo para que você vença o mar de desafios. Talvez como no evangelho, entre você e essa pessoa exista um mar. Um mar que você olha e você nem consegue olhar a outra mar. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai com você dentro da barca. Você não vai sozinho. É o Senhor quem está te convidando para entrar dentro da barca. E para ir ao encontro desta pessoa. E tenha certeza de que com Jesus dentro da barca, essa pessoa vai ser tocada por Ele. Quando a barca chegar na outra margem. Jesus, eu estou pedindo que toda a tristeza seja transformada em alegria. O desânimo seja transformado em ânimo. E que o Senhor dê coragem aos teus filhos que aqui estão. Coragem, Jesus, para eles lutarem pela família deles. Coragem, Jesus, para eles lutarem pelas pessoas que eles amam. Sim, Jesus, não deixe que eles desistem. Irmão e irmã, não desista de quem você ama. Por maior que seja o mar. Jesus está com você dentro da barca. Você não está sozinho. E com as suas palavras vai dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero enfrentar esse mar. Eu acredito que o Senhor está comigo. Eu acredito que eu não estou sozinho, Senhor. Eu acredito. Eu acredito que o Senhor pode tocar na minha casa, na minha família. Eu acredito, meu Deus. Assim como o Senhor libertou o mal daquele homem. Eu peço que o mal seja libertado na casa dos teus filhos. Que todo espírito de divisão, Senhor, vá embora no nome de Jesus. Que todo espírito de confusão vá embora no nome de Jesus. Espírito de confusão que confunde as famílias. Espírito de divisão que divide as famílias. Vá aos pés da cruz de Jesus e não volte mais. Porque os filhos de Deus pertencem a Deus. Saia, espírito de desânimo. Saia, espírito de tristeza. De desunião, de amargura. Saia no nome de Jesus. As famílias pertencem a Deus e você não tem o direito de dividi-las. Eu estou pedindo, Senhor, que do céu o Senhor envie o teu Espírito. Espírito Santo, Senhor, que penetra no nosso interior e nos dá a parresia e a ousadia de lutar por aqueles que nós amamos. Vem, Espírito Santo de Deus. Visita-nos, Senhor, nesta tarde profundamente. Não pode ser mais uma tarde na nossa vida, Jesus, não. Mas o dia em que o Senhor realmente nos visitou a nós e aos nossos. Dá-nos força, Jesus, para entrarmos na barca. Porque quando estamos dentro da barca, não dá mais para voltar. Meu irmão, minha irmã, se você já está dentro da barca, dentro da igreja, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar e você precisa, dentro do barco, acreditar. Acredite na visita de Deus. Você não está sozinho. Visita a minha família, ó meu Senhor. Dá-nos paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o Seu nome, ó meu Senhor. Visita a minha família, ó meu Senhor. Cante. Visita a minha família, ó meu Senhor. Dá-nos paz, dá-nos paz interior e razões para te louvar. Pede e desfaz toda tristeza, desfaz toda tristeza. Incerteza, incerteza, desamor. Glorifica o Seu nome, ó meu Senhor. Vai ficando de pé e proclame. Pode zina, Senhor Jesus. Ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vocês visita, visita a minha... Dá-nos paz interior e razões para te louvar. Pede, desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, divisão, Senhor. Glorifica. Glorifica. Dando essa resposta. Quem é Jesus na sua vida? É o rei, cante. Pode zina, Senhor Jesus. Ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Reina, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Agradecendo a Deus com as Tuas palavras, porque Deus visitou a Sua casa. Que bom, Senhor, saber que estás presente na minha casa. Porque você não está sozinho no barco, Jesus está com você. Que estás presente, Senhor, na minha vida. Muito obrigado. Mesmo que pareça com a tempestade que o barco vai afundar, ele não vai afundar, porque Jesus está dentro do barco. Ele não vai deixar o barco afundar. Mesmo que ele pareça que está dormindo, ele está no barco. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela Sua visita a nós. Estás presente aqui, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, porque és o nosso Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louva.